Osana, Osana, Osana Vem trazer a nós o Teu reino de justiça Justo entre as nações, justo para nós Junto ao Pai estás Pois Tu és Rei dos Reis, Osana Santo é aquele que vem em nome de Deus Osana, Osana, Osana Santo é aquele que vem em nome de Deus Osana, Osana, Osana Em Jerusalém, ou nos corações És a força que há em nós Ó, vem pra nos salvar Vida vem nos dar O Reino está em Ti Pois Tu és Rei dos Reis, Osana Osana, Osana, Osana Osana, Osana, Osana Santo é aquele que vem em nome de Deus Osana, Osana, Osana Santo é aquele que vem em nome de Deus Osana, Osana, Osana O Reino de Israel Vem trazer a nós o Teu reino de justiça Justo entre as nações, justo para nós Junto ao Pai estás Pois Tu és Rei dos Reis, Osana Osana, Osana, Osana Santo é aquele que vem em nome de Deus Osana, Osana, Osana Osana, Osana, Osana Osana, Osana, Osana Osana, Osana Osana, Osana, Osana Tchau, tchau.